E aí pessoal, beleza? Bebê Rick doidão na área, eu tô junto com o bebê Diego É isso aí galerinha Ô galera, hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito da hora Que eu falei pro Diego, aí ele falou, eu não conheço esse negócio não Por que a gente não vai fazer logo? Porque eu fiquei curioso É o jogo onde você tem que encontrar dentro do Minecraft Um botão em cada fase pra você passar pra próxima fase, Diego Meu Deus, o botão deve ser difícil de achar, não deve ser não Rick? Eu acho que deve sim, eu já joguei já algumas vezes esse negócio de botão aí Então eu já sei como é que é, eu vou te ensinando e vou ensinando a galera E olha, tá vendo que tem um botão aqui, ó, esse mapa ele é em inglês, beleza? Inglês? É em inglês isso daí, aí eu sei mais ou menos em inglês, né? Ah, mas eu não sei nem em inglês não, você sabe? Mais ou menos, ele tá falando aqui que ele recomenda ler o livro inteiro E aqui ele tá falando que tem alguma coisa que ele esqueceu de falar Que tem no outro livro, e eu não vou ler livro nenhum, porque é meio chato de ler agora nesse vídeo E eu vou clicar nesse botão aqui, ou melhor, eu vou deixar o Diego clicar E eu quero ver vocês clicar no botão do like antes do Diego Ô, Diego, será que eles são um bom rapidão mesmo? Ai, eu não sei não, hein, não sei não Vamos ver se esse pessoal é topster mesmo então, hein? Dole uma, Diego um Dole duas, dole três, clica no botão, clica no like, 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 like Boa Opa, floresta Galera já meteu o like aqui no vídeo Ih, já tá cheio de coelhinho aqui, já peguei uma cenoura na mão aqui Acho que eu vou ter que arrumar esse negócio aqui, ó, eu vou ter que deixar um pouquinho mais alto Vem cá, coelhinho Porque senão eu não vou conseguir enxergar nada, que eu tô no meio do mato Então, Diego, temos que procurar o botão, o botãozinho, o botãozinho Tem botão de madeira e botão de pedra, tá bom? Ó, baú, baú, baú Madeira e pedra? Olha, tá escrito hi, em inglês, que é oi Ó aqui, ó Oi, oi, tudo bem? Eu vou pegar esses dois aqui, eu não sou besta, não Tô bem, tô bem, muito bom, muito bom Meu Deus do céu, será que esse botão não tá na árvore, não, Rick? Pode estar no meio das flores aqui, das folhas Já pensou subir, tem que subir na árvore pra botar o botão? Aí vai ser difícil, hein? Vai ser complicado Aí a gente vai ter que dar um jeito de escalar Será que tem um jeito de escalar? Procura uma escadinha Ah, eu tô vendo aqui, eu tô procurando Procura escadinha, procura escadinha Tô dando a volta aqui, ó, procura no meio Coloca um monte de cenoura aqui, uma em cima da outra e eu subo Achei! Achei, botão, vem, 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 achei, achei Nossa, boa, 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 boa Aqui, ó, vem, 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 correndo, ó Corre aqui, ó Pegando Olha, que top Tem cenoura? Calma uma cenourinha aí, ó Eu tenho uma cenoura top aqui também, pra comer Aí, ó É só clicar o botão aqui, ó, e passa pra próxima fase Boa! Passou Passou Passamos Deserto Desertinho, vamos meter o louco Vamos ver se a gente é bom mesmo nesse negócio Level 2? Quantos levels são, Rick? É, 16 levels, viu, Diego? 16? 16? Ixi É, tem level pra dedeu Ai, como é que entra aqui, ó Eu vou entrar nesse negócio aqui, ó Eu tenho uma água aqui Vai ficando mais difícil, né? Ou entra... É, vai ficando mais difícil, eu acho que a cada level Ô, Diego Oi Eu fiquei preso aqui num buraco de água, aqui, tipo num... Como é que chama? Poço? Tô saindo já Nossa Tô preso? É, não, é por causa que eu fui procurar um botão dentro da água Eu não achei não, velho Não achei nada Ó, mas tem baú aqui, ó Ah, será que a gente pode usar esses baús? Opa, lelê Opa, lelê Vou pegar esses baús aqui, sim, ó Óbvio Beleza Ô, Diego Oi É, procura aí dentro que eu tô procurando aqui fora Meu Deus do céu Tô procurando aqui na casinha aqui, tá difícil É uma casinha? É Belezura, belezura Ai, nossa Não achei nada Eu quase que me... Ai, tô me fincando aqui nesses espetos aqui, ó Opa, opa Será que dá pra subir aqui? Será que é lá em cima, Rick? Achei buraco aqui, ô, Diego Buraco? Aham Opa, opa, opa Achei um buraquinho É, there's nothing here Lol, you got trolled Falou que não tem nada aqui, que eu fui trollado, Diego Ih, foi trollado Aí não, hein Olha só, que safadão Ah, mas que saco Ih, tá difícil, Rick O cara que fez esse mapa aqui, ele me trollou mesmo, hein, ó Trollou, trollou bonito Trollou todo mundo Trollou até eu Ó, tem um negócio ali em cima de fogueira Sei lá que é isso aqui, ó Fogueira? É, ó Pula a fogueira Ai, ai, ai Pula a fogueira Ai, ai, ai Espetei o pé Ih, caí numa água aqui, tem que subir agora Ó, aqui é a fogueirinha aqui em cima, Diego Ai, meu Deus Fogueira É, calma aí que eu Aqui, ó, sei lá, como é que chama isso? Chaminé? Não sei, não Chaminézinha, com certeza Como é que você subiu aí? Ó, achei, achei, achei Achou? Achei, nossa Eu falei que tava em cima, agora aperta aí, vambora Apertei, apertei, beleza Bora Ih, boa, 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 boa E agora E agora Opa, opa E esse lugar que a gente nasceu aqui, hein Que isso? Uma casona Não dá pra subir aqui, não? Acho que não, acho que não, Diego Nossa, eu já tô em choques Já tô em choques Já tá em danger Em danger, em danger, em danger Vamos ver, vamos ver onde que tá Tem um golem aqui, ó Um monstro golem Toma cuidado Ele não ataca, não Mas tem que tomar cuidado com ele Tem que manter a distância É, é isso aí mesmo Opa, opa, opa Opa Ó, tem um lugar aqui pra descer Vou descer E esse aí? Nada Ó, tem uns negócios aqui Umas salas aqui, Diego Tem? Tem, eu vou procurando aqui nas salas Procura aí fora Se você achar alguma coisa Me avisa Tá bom Tem uns blocos aqui Vou pegar esses blocos Vou pegar esses Ah, quando reseta O bloco some Que isso, ó Quartzo Sala do Quartzo Que é um bloco do Minecraft Ai, eu tô achando Que eu vou ser trollado de novo The Purple Room Ó, aqui Ô, Diego Um monte de sala aqui Meu Deus do céu Deve tá por aí Com certeza Ele falou que ele tava com preguiça De colocar as paredes nas salas É, eu percebi É, eu percebi mesmo É, eu percebi mesmo Nossa, você entende Inglês mesmo, hein Eu fui trollado Fui trollado Fui trollado? Ah, de novo Esses buracos aí Tão me enganando Ah, Rick Aqui tá impossível Eu não tô achando, não Sério? Juro por Deus E agora? E agora que a gente tá preso Num level 3 Ainda nem começou direito Nem começou Você não tá achando mesmo? Não tô não Ô, meu Deus do céu E agora? Será que não tá aqui Perto desse golem? Não sei se ele tá aqui É porque ele tá protegendo Alguma coisa, já pensou? No meio do mato Achei, achei, achei Achei, achei Deixa eu comer aqui A cenoura Achei Boa, 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 boa Diego Vamos que vamos Boa, vamos que vamos Agora você tem que encontrar um, hein Pelo amor de Deus Ah, eu vou tentar, né Pelo amor de Deus Parece que é uma caverna mesmo De coisa Caverninha? Opa Tem diamante aqui, hein Tá falando que ele achou esses diamantes Só que ele não tinha uma picareta Ele falou que ele é pobre Ó, mas tem uns diamantes aqui Bonitão, ó Boa, boa, boa Muito bom Muito legal Vamos, Diego Vamos que vamos Vem cá, ó Comigo Aí eu já fui Vai pra direita que eu vou pra esquerda Bora, bora Bora, bora, bora Bora Vamos se dividir Trabalho em equipe aqui Não é mesmo, galera? Trabalho em equipe É o melhor jeito de se trabalhar Achei Achou Boa Pode apertar Deixa eu ver Deixa eu ver Onde que você achou Aqui, aqui Achei Boa Aí, Diego Aí sim Agora tá ficando legal Ó, vamos fazer um negócio Você falou pra eu achar Eu achei Vamos fazer um negócio Eu quero que os inscritos Comentem agora no vídeo Se é eu, né Bebê Rick Doidão Que vai achar o próximo botão Ou se não Se for o Bebê Diego Aí eles vão comentar no vídeo Vamos ver, hein Vamos ver, Diego Dole uma Dole duas Dole três Valendo Coi, 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 coi Como assim, iglu? Isso aqui é um iglu É um nome? É, sim, senhora É um igluzinho Isso daqui Isso se chama iglu É uma casa de neve, sabia? Ah, é? E eu tô chegando num buraco aqui, hein Ó, Diego Buraquinho? Uou Tem um aldeão zumbi aqui E também tem um outro Que isso? Eu não Tem uns negócios aqui Opa Comidinha, bebidinha Bebidinha Vamos ver, galera Essas neves aqui não tem como quebrar, não, Rick? Essas neves? É Não pode quebrar nenhum bloco do mapa Não pode? Nenhum bloco do mapa pode quebrar, Diego E agora? Vai ter que derreter eles Porque deve estar por aqui Esse botão, certeza Ou dentro do iglu Opa No meio das neves Opa Aqui Você vê aqui, rapidão Ai, meu Deus Eu vou te arrim Caramba Não tá Tá assim Tá assim aqui dentro Vai lá ver Será? Eu não vou não Você falou que não tá Porque não tá Se tivesse aqui A gente não tá enxergando Esse negócio aqui direito, hein Ah, eu não sei não Deve estar no meio dessas neves Viu, Rick? No meio das neves? No meio das neves Com certeza É E no iglu também Eu vi mais ou menos Eu vi meio rápido Opa Tem que ver nos buracos Assim, ó É porque no outro mapa Que eu joguei Tinha que ver nos buracos, velho Tinha que ver nos buracos Ô Esse daqui eu já tinha visto Ô Ô, Diego Oi Tomou dano? Caiu de cabeça? É, tomei o daninho ali Na hora que eu fui pular Foi? É O que que você fez aqui? Não, não sei Eu não tô achando não, Rick Mas, ó Se a gente conseguir Dar um jeito De tirar essa neve A gente acha Que a gente acha, viu? Qual neve? Essa neve aqui Esses blocos de neve aqui, ó Ah Por quê? Não sei Porque Tá vendo que tem uma parede ali, ó Ah Tem uma paredezinha ali Tem outra parede também Do outro lado ali Deve estar nessas paredes Deixa eu ver isso Eu tinha visto um negócio ali Aonde? Ali, ó Cadê? Ai, meu Deus Calma Tá quase Ali parece que tem um botão, ó Então Acho que bugou Eu tô vendo o botão Eu tô vendo o botão ali, ó Ô, Diego Sim, já não tá? Ah, entendi Por isso Já tinha visto Só que você não tem certeza, né? É, então Acho que não tem como quebrar o bloco Aí não dá pra saber se é Mas tá bugado Esse mapa aqui tá bugado A gente vai ter que quebrar Não tem como Não tem como clicar ali Olha ele Tava bugado Tava bugado Olha lá, viu? Que bug do milênio Uma beleza Como é que a gente ia conseguir? É por causa Acho que a gente tá com more players Aí buga, galera A gente tá com mod Ô, que barulheira é essa? Barulho Barulho de Olha, parece um zoológico ali Ai, meu Deus Que medo, hein? Tá, beleza Procura aí, né? Que eu vou procurar aqui fora Beleza Tem um monte de plantação aqui, ô, Diego Plantaçãozinha? Opa Achei buraco Achei buraco, gente Meu Deus do céu Ô, 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 lelê Ô, lelê, ô, lelê Lá, lá Também tá achando uns buraquinhos aqui, hein? Você achou uns buracos também? Tem uns buraquinhos aqui Tem uns negócios aqui pra subir Pra subir? É Com os parkourzinho Parkour Ah, tá bom Vamos ver, vamos ver Ô, no outro então A gente, nenhum de nós ganhou, né? Porque bugou? Bugou É verdade A gente sabia que tinha alguma coisa ali Mas acho que Pode-se dizer que um ajudou o outro É, mas bugou Coitado Do Do cara que fez o mapa Ele vai fazer o negócio e buga Ô Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo Eu tô trancado aqui no buraco de novo E agora? Buraco de água Tô indo É que demora pra nadar aqui no Minecraft, não é mesmo? Boa Subi, subi, subi É, ô Tem mais buraco, será, nesses bagulhos aqui? Ah, aqui na casa não tem nada, Henrique Não tem nada? Tem mais buraco aqui, ó Ih, tem que tomar cuidado Porque o sangue não regenera, né? Tem que comer a cenoura Ô, achei no buraco Achou, vi, achou tudo já Vou fazer agora a disputa agora no labirinto Vamos, vamos, vamos Doli uma, doli duas, dois, três Vai, valendo Vamos embora Ai, Deus do céu E vai correndo, bebê, que doido na área E vai correndo muito E vai correndo pra caramba Meu Deus Nossa Corre que você vai achar Porque aqui eu não achei, não É, eu também tô metendo louco aqui, meu Boa Correndo, correndo Se a gente se trombar Quer dizer que a gente não tá conseguindo achar A gente vai ter que separar bastante Verdade Boa Olha só Tem uns caminhos bem malucos aqui, hein, ô Diego Tem mesmo, tem mesmo Eu tô ficando tonto já Tô ficando zonjo Eu tô correndo na maldade doida Opa, opa Ô, tá bom Tá falando aqui que tem que clicar nisso Beleza Tá, falou assim, ó Put down Sei lá Pra colocar pra baixo A alavanca Será que é trollagem? Não sei Não Ai, não, não Porque da outra vez não me mandaram descer no buraco E agora, hein? E agora, hein? Nem mesmo Agora vai ter que correr pra caramba Vai ter que correr pra caramba Pra achar o botão Ai, eu acho que aquele negócio abre Porta Abre porta secreta Aqueles da alavanca Será? Acho que sim Acho que abre porta de porta secreta Ô, meu Deus Achei! Achei! Boa! Boa! Que isso? Tô metendo louco Estamos no lugar de diamante É, lugar de diamante Esse daqui Level 8 já? Estamos no level 8 Estamos rápido Vamos mais rápido, Diego Ó, tem um lugar aqui que só dá pros diamantes Vamos rapidinho, então Então vamos, vamos doido Vamos doido agora Vamos doido Vamos doido Bicho doido Uou Eu já lembro que teve uma hora que teve uma na árvore, não é mesmo? Foi, foi, na árvore Tá dropando diamante Tá dropando diamante Tá saindo diamante pra fora E aqui? Onde que tem? Ô, tem alavanca Ah! Ah, caiu bloco de diamante? É, então Pra que que servem essas alavancas aí? Só pra sair o bloco? Só, então deve ser Deve ser Deve ser que tá lá em cima Certeza Como é que faz? Vamos ter que subir em algum lugar Pois é Como é que faz? Como é que faz? Deixa eu ver Que que é esse alavanca que você apertou ali? Não sei Não sei não Meu Deus Como é que vai fazer? Ah, eu não sei Eu tô perdido Tá perdidão? Tô perdidão Meu Deus do céu Se você achar, você me avisa, beleza? Beleza Eu tô procurando aqui Poculhando, poculhando, poculhando Opa, achei Achou? Achei embaixo da árvore Olha só Abaixo da árvore Olha só Meteu louco na gente Teu louco? Ó, a gente tá num barquinho Numa praia Barquinho? É, um barquinho Numa praia Isso daqui Não é mesmo? Ué, uma praia aqui Uma praia fechada, né? É isso mesmo Uma praia fechadinha Uma praia fechadinha Na maldade Vamos bem rápido Encontrar os butão Os butão Ô, tem Tem como subir aqui? Tem, ó Tem umas vinhas pra subir Umas vinhas Será que tá lá em cima? Eu subir Tô subindo aqui, ô Diego Ai, a parede aqui Como se fosse o Homem-Aranha Isso, como se fosse o Homem-Aranha Boa Opa Consegui subir, mas Não achei nada Até agora Não achei nada Ô, vou ter que Vim pra cá Boa E aí, você achou alguma coisa? Não achei Beleza Ô, achei, botão O que achou? Tava aqui no meio do mato Você passou Você passou por ele Ah, é parkour agora Eita, agora é difícil, hein? É, agora é Cuidado que você não pode É, nesse Nessa versão do Minecraft Não pode um relar no outro Beleza Ai, o botão ali no meio O Diego Cadê? Ai, vai ter que passar o parkour E agora? Vai indo, vai indo Vai indo Boa Ai, caramba Tô escorregando Esse aí vai ser difícil O último aqui Ah, já sei Tem que comer Comer o negócio no máximo Comer bastante Bastantão Comer bastantão mesmo Eu tô escorregando Boa Aê Ai, quase Ah, tem que dar dois pulinhos Diego, ali É? É, tem que dar dois pulinhos E como é que faz pra dar dois pulinhos? Olha aqui Se liga, ó Pula Aí você pula Tem que ser tipo assim Ah Pode ir Vai indo Na maldade Bem rápido Sem parar Sem parar Caiu Sobe de novo Já vai de novo Sem parar Sem parar Boa Ai, meu Deus Nossa, vai ser difícil Esse daqui, hein Ó, sem parar Assim, ó Uou Uou Aê, fui, viu? Foi Foi, foi, foi Boa Você tem que ir sem parar Passando a motoca Ai, meu Deus Cai, cai, cai Vou ter que ir rápido Criar uma motoca, Diego Criar uma motoquinha Sim Ai, nossa Eu tava de shift apertado De cair Beleza Tá chegando Eu tô aqui ainda Relaxa, relaxa Que eu vou passar pra nós Esse negócio Vamos, vamos Boa Boa Calma, calma Aê, consegui mais um Nossa, tô doido agora Agora o bicho tá louco Ai Calma Vou ter que dar uma escorregada Uou Bebe, que doidão Na área Ai, boa Tô doido, tô doido Tô doido, Diego Meti o louco aqui Você tinha que ver Tá doido Tô doidão, tô doidão do parkour Só vou ter que comer mais um negócio desse É, vou ter que Ir na maciota, Diego Aê, boa Que é o nosso A nossa última fase Boa Ai, meu Deus Não Eu vou ir pra trás Agora é a última tentativa Que eu vou acertar Eu confio Eu confio Eu confio Meu Deus Eu confio Ai Eu confio Eu confio Eu confio Meu Deus Aí é bom, hein Consegui passar Consegui Passar ali Que barulho era essa De bicho doido Não sei não Pulei Pulei Nossa, o Diego tá passando mal ali No parkour, né, Diego Diego, tá faltando só aquele último ali Que tá difícil É, porque você tem que pular Na beiradinha E aí, Diego Dá um salve aqui, ó E aí, eu Quanto tempo, hein Que eu não apareço É Relaxa, relaxa Que parkour é difícil Mesmo Difícil pra dedão Escorrega, ó Escorrega mesmo Eu sei até Tática muito boa, Diego Aqui, ó Vou te ensinar Cadê? Nessa parte aqui, ó É, tem um Dois Três Quatro blocos Então eu tenho que pular na pontinha da frente Aqui, ó Pra chegar ali, ó Se eu pular na pontinha da frente Aí eu consigo Senão não dá Assim, ó Uou Isso Agora é Um, dois, três Só que Virado pra direita Então eu tenho que pular na pontinha de trás Ou na da frente Na da frente Quase que eu chego Assim E aí Agora eu tenho que pular na pontinha de trás Isso Agora na pontinha da frente Aí, mano Não posso escorregar Tem que pular na pontinha Tem que pular mais ou menos do meio Naquele amarelo, sabe? Sim E aí vai dar certo Boa Boa Isso É Vou ter que pular no de trás Na pontinha de trás Esse amarelinho E essa é a boa tática É a boa tática Na pontinha de trás Aí Ah, mas eu pulei na pontinha de trás Apertei o shift Não foi É meio bugado Esses negócios aqui Escorrega, né? Não é mesmo? Verdade É verdade Escorrega muito É, mas A gente vai conseguir Passar esse parkour aqui Com essa tática aqui Eu vou conseguir Você vai ver Ó Opa Tem que pular mais na ponta Mais na ponta Tem que ser a ponta mais pontuda De todas Pontinha 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 Meu Deus do céu Agora vai Agora vai Meu Deus Meu Deus do céu Deixa eu pensar Deixa eu pensar Olha, eu vou Como eu consigo passar até aqui Se eu cair Eu vou voltar no daqui Pois é É Calma Boa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, escorreguei Olha aqui Eu tô quase indo Faltando um, mano Nossa Aí, esse aqui eu consigo Agora vai Meu Deus Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Tem que ser Desse daqui Ó, eu volto Desse daqui Ah, vou ficar no game mode 1 Que daí eu não vou Eu não vou Eu não vou dar double jump Aí eu não vou tá roubando Boa Ai meu Deus do céu Esse daqui é muito difícil Esse aqui, ó Eu tenho que pular do meio, ó Isso Boa Boa Consegui Meu Deus do céu Diego Foi Consegui, mano Consegui Top Conseguiu Já dá um TP aqui em mim Já Que a gente vai apertar Esse botão E esse vídeo vai acabar Beleza Meu Deus do céu Foi difícil de encontrar É Nossa De passar nesse Nessa parte do mapa Né mesmo Eu não conseguia Aquele último ali Aquele verdinho ali Eu não conseguia não Ah, que raiva É porque ele escorrega Ele é de slime Ele fica pulando É Na pontinha dele Ele escorregava Toda vez Galera Espero que vocês tenham Curtido bastante Esse vídeo aqui Encontrando os botão É uma brincadeira Muito massa Aqui no Minecraft E eu vou deixar aqui O botão Pro Diego Clicar ao final Espero que vocês Passem todos os dias Aqui no canal Sete horas da noite Pra assistir os vídeos Se inscrever E dar like aqui também Né mesmo, Diego? Isso aí Com certeza Então bora pessoal Até a próxima Falou Vamos Aperta aí Diego Yeee